Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como prometido, né? Vou fazer um tour atualizado por essa casa, né? Mas só que vou fazer por cômodos porque mudou muita coisa, né? Principalmente aqui na sala, mudou muita coisa, decoração, né? Temos uma coisinha novinha aqui que eu ganhei da minha irmã. Beijos, te amo muito. Então eu espero muito que vocês gostem aí, né? A casa tá ficando do jeito que eu quero, né? A cozinha também vai ficar porque tem umas coisinhas que eu quero trocar lá, né? Então assim que eu trocar vou gravar um tour atualizado por lá também pra vocês. Mas antes de a gente ir lá pro tour atualizado da sala, por favor, curte o vídeo porque isso ajuda bastante. Se inscreve, ativa o sininho se você não é inscrito aqui no canal porque aqui a gente tem vídeo de segunda a sexta às 8 horas da manhã. Resumindo, eu estou trabalhando muito pra cumprir aí com esses vídeos pra vocês. Então por favor, se inscreve, ativa o sininho. Todos os dias de segunda a sexta às 8 horas da manhã tem vídeo novo aqui pra vocês, tá bom? Indique o canal pra sua amiga, pra ela vir aqui fazer parte da nossa família porque aqui eu faço vlog no meu dia a dia, vlog de educação alimentar, falo um pouco sobre a minha vida pessoal também pra vocês e me siga lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, na minha página no Facebook que eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo pra vocês no box de informações. Agora bora lá ver como é que está a minha sala. Então vamos lá gente pro tour atualizado aqui da minha sala. Eu mudei a estantezinha, né? Que antes ficava aqui, mudei pra cá por conta da chuva que vocês já viram, que eu falei com vocês no vlog, né? Que toda vez que chove, mesmo com a janela fechada, entra água por ali, né? A televisão era aquela televisão de tubo que eu troquei e coloquei no meu quarto, né? Tá lá no quarto, preferi não vender, né? Porque ia vender muito barato, né? Eu deixei lá no quarto, tô vendo aquele aparelho que transforma ela também em smartphone pra eu poder colocar lá no quarto pra o dia que quiser ficar deitado até um pouquinho mais tarde, né? Aí no caso, essa televisão aqui veio errada, né? No caso, ela é LCD, né? Era pra ser smart, né? Mas aí tem esse aparelhinho aqui que é um conversorzinho, né? Que é o HDTV, pega todos os canais abertos, tudo. Tem Netflix, tem YouTube, né? Aí ela praticamente virou uma smart e eu também consigo espelhar o meu notebook nele pra poder ver alguma coisa, né? Aí aqui eu coloquei um difusorzinho pra dar um cheirinho na casa. Aqui eu deixo meus aparelhos, as coisas pra poder fazer exercício, né? Que eu já mostrei pra vocês, que tem um monte de coisa, caneleira, peso, tem tudo, né? Aí eu botei aqui no cantinho. Aí aqui eu deixo o ventilador, esse ventilador pequenininho eu deixo aqui na sala. Eu tenho outro grande que eu deixo no quarto. Aí aqui nesse rackzinho, ou rack, eu não sei como é que fala, tem algumas coisinhas ali, uma caixa que eu sempre uso pra deixar a conta guardada, né? A caixinha da minha placa do YouTube que eu não tive coragem de jogar fora. Tem uma outra caixinha ali que eu deixo algumas coisas, incenso, uma carteira. aqui tem algumas coisas que eu gosto de ler, né? Meus momentos, assim, de oração, de fé, né? Meu momento com Deus. Aqui também tem alguns livros, alguns CDs que eu não gosto de, não quis desfazer, né? De Sandy Júnior, né? Que a gente já foi fã aí, né? Sabe, né? Tudo original. Ali tem porta-retrato, mais livro. Deixei uma camerazinha ali, né? Que representa o meu trabalho. E aqui embaixo tem alguns DVDs também, tem algumas coisinhas, o carregador do meu notebook. E nessa caixinha aqui, tem algumas coisinhas, né? Que aí eu deixo tudo aqui. Tá vendo? Aí ficou assim, organizadinho. Do lado de cá tem as fotos dos meus sobrinhos. E assim ficou. Aqui tem um espelho que eu gosto de deixar aqui, né? Pra eu poder fazer meus exercícios e tal. Eu consigo me ver direitinho, né? Tem uma mensagem aqui, que é a benção da casa. E essas florezinhas eu fiz aqui, a noite eu sempre acendo. E eu vou te falar, a pilha dura, porque ela não gasta quase nada, né? Aí é assim, ó. Tem esse tapete aqui, né? Que vocês sabem, né? Foi minha mãe que me deu. Do lado de cá, eu coloquei uma softbox. Acho que é o nome, não softbox, não, né? Uma ring light. Deixei aberto aqui esse mesmo, que eu achei que ficou bonito. Trabalho com isso, pelo menos já tá pronto, né? Tem uma imagenzinha de Nossa Senhora de Fátima, né? Porque eu sou bem religiosa, né? Não sou frequentadora, assim, de ir direto em igreja, mas eu gosto de ter meu momento de fé em casa, né? Minha plaquinha do YouTube, graças a vocês, né? Muito obrigada. O sofá. Eu sempre deixo um lado fechado e um lado aberto. Aí, às vezes, eu acabo abrindo os dois lados, né? Quando eu tô querendo ficar deitada, né? Que ultimamente eu tenho ficado mais aqui do que lá no quarto, né? Aí eu coloquei uma manta, né? Coloquei essa manta vermelha, mas eu quero ver se eu acho outra manta de outras cores também, pra poder trocar. Tem essas duas almofadas aqui, que foi a mãe de uma amiga minha que me deu. Essas aqui eu já tinha comprado, mostrei pra vocês já há um tempo no vídeo de comprinhas. Esse sofá, ele é maravilhoso, ele é ótimo. Vindo pra cá, ali é a porta do meu quarto, que em breve eu vou fazer um tour atualizado por lá também. Tem quadrinhos, né? Que antes não tinha, né? Quem me deu esses dois aqui foi a minha amiga Yasmin. Muito obrigada, eu amei. Tá escrito sem tempo, irmão, bora ser feliz. Amor próprio todos os dias. E esse quadro aqui, ele é um imazinho que você pode colocar as coisas nele aqui também, recadinhos. Tem esses dois aqui também, que foi a minha irmã Adri que me deu. Muito obrigada, te amo. E ficou lindo. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. E essa aqui, ó, siga seus sonhos, persista e não desista. São frases de incentivo que eu gosto muito, que eu gosto bastante. E vindo pra cá também, um presente que minha irmã Rita me deu. Beijos, maninha, te amo. É uma mini mesinha de escritório e eu amei, porque eu passo muito mais tempo aqui na sala do que no quarto, né? Aí aqui eu peguei essa garrafinha aqui e pedi pra eu poder cortar aqui na serralheria do lado, né? Por isso que é bom ter uma serralheria, né? Fiz amizade com eles e eles cortaram pra mim. Coloquei essa terrinha branca que eu comprei em lojas de 1999, essa florzinha. Aqui eu coloco meu notebook, esse mouse aqui, peraí, foca, esse mouse aqui, que funciona tipo via bluetooth, pra não precisar de fio. Aqui eu guardo o fone via bluetooth, que a minha irmã Adriana me deu também. Minhas irmãs sempre me mandam, me mimando. Minha foto, que eu amo essa foto aqui, eu tirei no ano passado, então eu revelei. Aqui eu coloquei essa caixinha de som que eu ganhei num sorteio, o primeiro sorteio que eu ganhei na vida. Aqui tem vários livros que eu resolvi colocar aqui, né? Que eu ia colocar o computador do quarto aqui. Mas eu falei, ah não, vou deixar lá no quarto mesmo, por enquanto, quieto, e vou deixar pra colocar o notebook aqui, que é melhor. Aí nessa parte que entra o gabinete, eu coloquei livros, que aí ficou melhor. Aí tem essa foto que eu tirei esse ano, o ensaio fotográfico do casamento do meu cunhado com a minha irmã, a minha irmã, Adria. Aqui é Rita, aqui é Adria. Aqui é minha mãe, Jaqueline, com o meu padrasto Vanderli. Aqui nessa parte, eu fiz tipo uma mesinha mesmo de escritório, né? Aqui eu, tipo uma gavetinha, né? Aqui eu coloquei um caderno pra anotar temas de vídeos, essas coisas, carteira, e um livro que minha amiga Grazi me emprestou, que eu tô lendo e tô amando, muito obrigada. Ela é super inteligente, tem vários livros na casa dela, que eu já falei com ela quando ela for doar, pra ela lembrar de mim. Dá bem que ela assiste meus vídeos. Aí ficou assim, ó. Eu amei. Desse lado de cá, eu resolvi deixar dois tripés também abertos, porque eu tô sempre precisando, né? Então, deixei esse maior aqui, que eu uso mais pra poder tirar foto, os menores pra poder gravar vídeo. E esse lado aqui, onde fica os meus aparelhos de fazer exercício, que praticamente não mudou em nada. Ficou aqui nesse canto, aqui mesmo fica. Então, ó. Vou botar aqui, ó, de longe pra vocês verem. Assim que ficou. Ó, a mesinha, o quadro. Eu acho que deu uma diferença muito grande. E só de ter mudado pra mim a televisão, eu acho que achei que a sala ficou muito mais bonita. E tem aqui também a cortina, né? Com blackout, que eu comprei. E foi o pessoal da serralheria também que instalou pra mim. É sempre bom fazer amizade com o vizinho, gente. Faz amizade que você sempre vai ter alguém pra te ajudar, pra te socorrer, né? Então, tem essa cortina blackout branca, né? Pra combinar com a sala. O varão também quis comprar branco. E é isso. Agora eu vou deixar um videozinho passando pra vocês verem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meus amores, assim que está a minha sala, eu estou adorando, ficou linda, maravilhosa, do jeito que eu gosto, quadrinhos, coisas que me inspiram a poder gravar vídeos, né? Para criar conteúdo, então essas coisas, assim, são muito bom mesmo. Então, se você gostou, deixa a sua curtida aí, né? Deixa o seu comentário, me fala aí qual foi o cantinho que você mais gostou. E é isso, meus amores, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!